O que ocorre com nós, o corre de nós. Estamos aqui diante do vereador Marcelo Moura. Marcelo Moura, que nesse momento quer fazer o agradecimento aí à população de Juquitiba pelo reconhecimento ao deputado Eli Corrêa Filho. É isso, Marcelo? Isso, Gotô. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer à população de Juquitiba que mostrou a gratidão, o carinho e o respeito pelo nosso deputado federal Eli Corrêa Filho. Foi o terceiro mais votado. Quero agradecer as pessoas que me atenderam, os seus lares, os seus familiares. E foi uma campanha simples e humilde. Agradeço o meu grupo e agradeço a todos que depositou esse voto de confiança. Infelizmente não foi reeleito, mas é um parceiro da cidade, é um dos deputados que mais ajudou o município. Obrigado a todos. Vereador, quantos votos teve aqui, Willi? 1.049 votos, Gotô. Voto pra caramba, você é louco. Terceiro mais votado. E agradeço o meu grupo, foi voluntários, fizemos uma campanha simples e humilde e graças a Deus apareceu o resultado do município. Certo então, tá aí o agradecimento à população de Juquitiba pelo reconhecimento ao trabalho prestado pelo deputado Eli Corrêa Filho em Juquitiba. Valeu vereador. Valeu Guto, obrigado. Um abraço a todos. Gratidão.